Exportações do Rio Grande do Sul encerram 2014 em queda de 25,5%. Faculdade Senai já capacitou mais de 350 profissionais. Exportações gaúchas de 2014 tiveram queda de 25,5% ao somar em 18 bilhões e 700 milhões de dólares. O desempenho negativo foi encabeçado pelo setor industrial, que registrou retração de 29,6% e respondeu por 74,4% dos embarques do Rio Grande do Sul. O resultado foi inferior ao brasileiro, menos 5,7%. Dos 24 segmentos pesquisados, apenas oito avançaram. As fortes retrações vieram dos veículos automotores, reboques e carrocerias, menos 29,8%, tabaco, queda de 18,7% e produtos de metal, menos 16,6%. Os destaques positivos foram de coca e derivados de petróleo, alta de 22,2% e de couro e calçados, mais 10,4%. As vendas externas de produtos básicos encolheram 10,7%. Em relação aos destinos, a China manteve a liderança em 2014 com 4,450 bilhões de dólares, embora a demanda tenha desacelerado 2,1%. A segunda posição ficou com os Estados Unidos, 1,3 bilhão de dólares, mesmo com a diminuição de 16,8% nas encomendas. Na sequência, veio a Argentina, com 1,3 bilhão de dólares, também com redução de 29,1% nas compras. As importações totais do Estado caíram 10,9%, somando 14,9 bilhões de dólares. O saldo comercial encerrou positivo em 3,8 bilhões de dólares. Federação das Indústrias e Governo reforçam diálogo pelo desenvolvimento do Estado. A preocupação das empresas com o decreto do Governo Estadual, que suspende o pagamento de fornecedores, foi o tema do encontro entre industriais gaúchos e o governador José Ivo Sartori. Ele apresentou o cenário financeiro do Rio Grande do Sul e reforçou a disposição do governo em manter o diálogo com todos os segmentos da sociedade. Sartori garantiu que os serviços prestados nas áreas de educação, saúde e segurança serão mantidos, sem prejuízos aos gaúchos. É a primeira conversa, não será a última e nós precisamos exatamente disso, é abrir o diálogo para que a gente possa entender e colocar para ela. O presidente da Fierbs, Heitor José Miller, recebeu o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio de Oliveira Branco. Miller destacou a importância de estimular a instalação de novas indústrias no Rio Grande do Sul como forma de elevar a arrecadação e reaquecer a economia do Estado. Após o intervalo, Faculdade Senai forma a nova turma e Feira de Hanover terá missão empresarial. A atração pelo desconhecido e a capacidade de inventar o próprio mundo fazem parte da natureza humana. Transformar estas vocações em profissões faz parte da natureza do Senai. São escolas técnicas de nível médio, uma faculdade de tecnologia e centros tecnológicos com capacidade de qualificar os alunos, certificar e desenvolver produtos para as indústrias. Fierg Senai. Educar para transformar. A Faculdade Senai de Tecnologia já capacitou mais de 350 profissionais. Junto com o diploma, surgem oportunidades de inserção no mercado de trabalho. A conquista do diploma é um dos primeiros passos na construção de um futuro profissional promissor. Para contribuir com essa realidade, foi criada em 2006 a Faculdade Senai de Tecnologia, que já qualificou e colocou no mercado de trabalho mais de 350 pessoas. Essa foi a mais recente formatura nos cursos de automação industrial e sistemas de telecomunicações realizada em janeiro. Entre os graduados dessa turma está Roque Laureano da Luz. O trajeto pelos corredores que levam ao laboratório de telecomunicações da Faculdade Senai fez parte da rotina dele nos últimos três anos e meio. A vivência dos conteúdos na prática é destacada como um dos diferenciais da instituição de ensino. Muitas vezes o professor estava falando, dando a aula, de vez ele pegar e supor a ideia de que quando vocês estiverem lá, vocês vão fazer de tal modo. Ele tinha a condição de parar a aula e ir ali mostrar para nós como é que seria feito. Então é uma coisa bem, assim, a gente conseguia ver o teórico e o prático ao mesmo tempo aqui. Então isso para mim foi um grande diferencial da faculdade estudar num laboratório. Nos planos futuros do ex-aluno está o de repassar conhecimento como professor ou quem sabe conquistar uma vaga em uma grande indústria. Outro profissional capacitado pela instituição é Mário Terres. Depois de se formar em 2010, ele recebeu a oportunidade de atuar por dois anos em uma empresa na Argentina. Apesar da experiência internacional gratificante, ele tinha o sonho de ser contratado por uma indústria da cidade onde sempre morou, Guaíba. E conseguiu. Desde o ano passado, Mário caminha pelas estruturas da celulose rio-grandense e observa de perto as obras de ampliação da companhia como técnico em elétrica e instrumentação sênior. No final do ano passado, eu concluí uma etapa de classificatória para trabalhar nessa grande empresa, que sempre foi meu sonho por morar em Guaíba. Consegui trabalhar numa empresa em Guaíba, ainda mais uma empresa sólida como a celulose rio-grandense. Então, para resumir, eu diria que eu conquistei tudo isso depois de 2010 graças à formação superior, que ainda é um diferencial essencial no mercado. Hoje, a Faculdade Senai oferece cursos de graduação nas áreas de desenvolvimento de sistemas, automação industrial, redes de computadores, telecomunicações e sistemas embarcados, além de cursos de pós-graduação. O objetivo é preparar profissionais de acordo com as necessidades das indústrias do Estado. A Feira de Hanover, considerada a mais importante do mundo na área de tecnologia industrial, terá missão empresarial brasileira. As inscrições para a Missão Empresarial Prospectiva Feira Industrial de Hanover 2015 estão abertas até 13 de fevereiro. O evento propicia uma visão completa das novas tendências e de suas aplicações na área de tecnologia industrial. A missão Hanover será de 11 a 19 de abril e é uma realização da Confederação Nacional da Indústria com articulação da Fiergues e participação dos Centros Internacionais de Negócios das Federações de Indústrias e apoio do Sebrae Gaúcho. Mais informações pelo telefone 51 3347 8675 ou pelo e-mail sim-arroba-fiergues.org.br Veja a seguir. Atleta do futuro terá rugby e SESI Verão Movimento Litoral. Para o SESI, a educação transforma curiosidade em descobertas, inércia em movimento, trabalho em qualidade de vida. Por isso, o SESI desenvolve projetos culturais, atividades esportivas, ações de responsabilidade social e de saúde aos trabalhadores da indústria e suas famílias. Fierg SESI, educar para transformar. O rugby, uma modalidade esportiva que começa a crescer no Brasil, vai fazer parte do programa Atleta do Futuro. Durante um ano, instrutores ingleses vão transmitir seus conhecimentos a jovens gaúchos. Just catch, just catch. Ok, we ready? Go! Esse sotaque poderia ser ouvido na Inglaterra, mas está sendo falado aqui, em via mão. A voz é de Jim Crick, profissional de rugby que esteve por três dias na cidade para orientar os instrutores do SESI sobre a modalidade esportiva. Neste ano, o rugby será oferecido no programa Atleta do Futuro e Jim vai compartilhar seu conhecimento com jovens do estado. Em pouco tempo de vivência por aqui, ele já deixou um pedido aos brasileiros. Brasil, homem, o rugby. A iniciativa é uma parceria entre o SESI, o Conselho Britânico e a Primership Rugby e vai começar por Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Dentro do projeto Tri Rugby, é o que a gente traz também com essa novidade de estrangeiros, no caso britânicos, lecionando a modalidade. Eles trazem também a cultura, então é um pouquinho do Reino Unido dentro do Brasil. Então a gente percebe que as crianças ficam super motivadas a aprender uma nova língua, a tentar entender como que funciona no Reino Unido, o que esse técnico faz, como é a vida dele. Então não é simplesmente uma troca de conhecimento da modalidade, mas é muito mais abrangente quando se envolve a cultura também. O programa Atleta do Futuro beneficia atualmente 18 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos dependentes de trabalhadores da indústria em 55 cidades do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, o SESI Verão movimenta as praias gaúchas nos meses de janeiro e fevereiro. Banho de mar assistido, aula de ritmos e esportes estão entre as atividades oferecidas. Dona Maria Helena é moradora de Porto Alegre e faz mais de 40 anos que tira férias nas areias de Tramandaí. Há cerca de seis, ela não consegue fazer uma das coisas que mais gosta, tomar banho de mar. Com dificuldade para se locomover, aproveitou a oportunidade oferecida durante o SESI Verão, o projeto pioneiro Banho de Mar Assistido. Eu acho que é muito importante, muito importante mesmo para todas as pessoas que têm problemas maiores do que o meu. Eu acho que isso aí é muito importante, é gratificante para a gente, por poder voltar ao mar, a tomar o seu banho, não é? Isso é ótimo. E como que é para ti poder proporcionar essa experiência para as pessoas? É muito gratificante, só de poder ver o sorriso no rosto delas, de poder entrar na água e poder aproveitar de novo um banho de mar. renova, é uma energia que a gente troca, que acaba te dando mais ânimo para seguir o ano e tu sabe que tu está fazendo alguma coisa de importante. Então, acho que isso que é o mais legal. A aula de ritmos envolve participantes de todas as idades. Mariana, que mora em Brasília, vem passar as férias nas praias gaúchas com a família e aproveita para mexer o corpo na Arena do SESI. Eu acho maravilhoso, tanto que eu estou vindo todos os dias, depois que eu descobri aqui as atividades de dança e recriação, eu acho que isso motiva a gente a se exercitar durante as férias, que normalmente é um período onde as pessoas acabam relaxando mais, comendo mais, engordando mais. E além de ser divertido, a gente eleva o astral, né? E é muito legal, muito legal. Quer exercitar a memória? As mesas de xadrez e de dama são uma opção. Diversão para as crianças, tem o slackline e as quadras de vôlei para esportes coletivos. O objetivo é disseminar a qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis. O SESI Verão ocorre nas praias de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Cassino, Nova Tramandaí e Tramandaí. Na edição passada, foram atendidas 77 mil pessoas. O estacionamento da Federação das Indústrias se transformou no palco de mais um show internacional. Cerca de 30 mil pessoas acompanharam a apresentação dos americanos do Foo Fighters, liderados pelo vocalista Dave Grohl. O local é mais um espaço oferecido pelo Centro de Eventos Fiergues, que ainda conta com salas, o Teatro do SESI e o pavilhão. Esta edição da TV Fiergues fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho